Olá, internauta! Seja bem-vindo ao nosso Café com Q. Se o jornalista deve ter responsabilidade e compromisso ao transmitir a informação, todo mundo já sabe, não é mesmo? Agora imagine só transmitir essa informação de diversos lugares do mundo. O nosso convidado de hoje é fluente em cinco idiomas e já foi correspondente na China e na Europa. Hoje atua como repórter de rede da Editoria Rio e se prepara para a Grande Festa Olímpica de 2016. Ele que já cobriu cinco Copas do Mundo e cinco Olimpíadas. Ele começou a carreira no rádio aos oito anos e construiu sua trajetória na TV. Se consolidou na Rede Globo desde 1997. Em suas matérias, gosta de tratar dos mais variados temas, desde esporte até culinária. Pedro Bassan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, olá Fábio, olá Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês. Pedro, para começar, por que jornalismo? Ah, boa pergunta. Eu demorei para me decidir, demorei para saber que esse seria o meu caminho. Mas desde cedo eu gostava disso. Como você disse, desde os oito anos eu vivia dentro da rádio lá de Tupan, que é a minha cidade. Quando precisava de uma voz de criança para alguma coisa, era eu, porque eu estava sempre por ali, brincando. Era um pouco o meu parque de diversões. Sempre fui muito bem acolhido. No fim, acho que olhando para trás, foi um caminho mais natural do que na época eu imaginava. Mas eu sempre gostei muito. Eu gostava muito de rádio e de televisão. Eu via as reportagens de televisão e falei, acho que pode ser meu caminho por aí. Além de jornalista, você também é formado em Direito, certo? Certo. Isso te ajudou em algum momento na sua carreira dentro do jornalismo? Isso me ajuda muito. Me ajuda até hoje. Porque é uma forma de enxergar o mundo, uma forma de organizar a realidade. Então me dá base para entender a realidade de uma maneira muito sólida. E a gente vê que muitos jornalistas têm uma outra formação também. Ou em Direito, ou em Ciências Sociais, ou em História. Eu acho que essa formação humanista completa o cardápio sempre de uma boa formação de um jornalista. Eu recomendo. Em que momento da sua carreira surgiu a oportunidade de ser um correspondente internacional? A primeira vez que eu fui convidado para morar no exterior foi no fim de 2006. Eu já era jornalista esportivo e fazia as temporadas da Fórmula 1. Então já viajava muito. Passava, às vezes, mais tempo fora do que aqui. Mas morava aqui. Em 2007, a Globo queria ter um correspondente em Pequim para poder retratar o período de preparação das Olimpíadas. E fui convidado na época e aceitei. Fui com a cara e com a coragem, com a minha mulher grávida, uma criança na barriga. E fomos embora. E foi muito bom. Foi uma experiência muito intensa. E quais foram as principais dificuldades que você enfrentou como um jornalista fora do seu país? Como que foi encarar esse desafio? São muitas, né? A gente sai da nossa zona de conforto, na língua, nos costumes. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência tão intensa, tão rica, que também as vantagens e o fascínio de estar num lugar muito diferente, especialmente a China, compensam um pouco essas dificuldades. Então, por um lado, para todo lugar que a gente virava a câmera, era uma notícia. Tinha algo diferente para mostrar. Então, isso compensava um pouco as dificuldades, esse encanto, essa intensidade. Era uma época que o mundo estava descobrindo a China, digamos, porque o período de crescimento econômico, o impacto social no país, o impacto esportivo. Então, tinha tanta coisa acontecendo no mesmo lugar que era fascinante. Acho que isso compensou qualquer dificuldade no início. Qual a importância de um profissional ter um domínio de uma variedade de línguas? Porque é uma missão. Você vai para fora do seu país e tem que mostrar, tem que levar informação para as pessoas do seu país e tratar mesmo com a pessoa que fala outra língua, outra cultura. É fundamental, acho que para qualquer profissão hoje em dia, porque a língua é uma janela mais para o mundo. Então, abrir essa janela, imagina, é uma parede fechada que vira uma janela. Essa realidade, a nossa realidade se enriquece tanto com cada língua que a gente aprende. Quando eu fui para a China, eu não falava mandarim, ainda não falo. Porque, claro, é difícil encontrar profissionais, jornalistas que tenham fluência em mandarim, para trabalhar na China. Então, a Globo mandou a Sônia Bride antes de mim, depois de mandou, mas nenhum de nós tem fluência em mandarim. E isso impede um pouco, eu acho, a plena compreensão do país. Eu não me julgo um grande entendedor da realidade chinesa, porque eu estudei mandarim enquanto eu estava lá, conseguia, enquanto eu estava lá, me virar no dia a dia, mas não conseguia fazer uma entrevista muito complexa ou captar a realidade, mesmo contada por um morador, sem o tradutor que trabalhava com a gente. A tradutora, no caso. Então, eu não me julgo entendedor da China. Eu sou um curioso sobre a China. E lá exerci esse papel de curioso, com encanto diante de tudo que eu estava vendo, com espanto diante de tudo que eu estava vendo. Mas, sem falar o idioma, não dá para dizer que conheço plenamente uma realidade. Nem falando, a gente conhece plenamente, ainda mais sem falar. Pedro, falando em realidade hoje, qual que é a realidade para aqueles que ainda desejam atuar como correspondente? Eu acho que essa profissão continua, essa função dentro do jornalismo continua muito viva. Porque, na verdade, é o olhar brasileiro diante de uma outra cultura. Essa função do correspondente ainda hoje se justifica, embora a informação hoje flua muito mais facilmente, mas essa função se justifica porque esse olhar diante do exótico mesmo, comparação mesmo da minha cultura com a outra. Ele já rodou o mundo cobrindo Fórmula 1, foi correspondente na China, mas é em Portugal que Pedro Bassan se sente mais pertinho de casa. O idioma é tão parecido, né? E tem brasileiros aos montes por lá. É perto de casa, mas ele não está em casa, né? E isso faz uma grande diferença, né? E você vai saber por quê, o Pedro Bassan vai explicar por quê, na terceira reportagem da série correspondente, O Olhar Estrangeiro. Em Portugal, os carros não buzinam, cantam fado. Toda semana, uma revista de Lisboa inventa mentiras como essa para brincar com os turistas. Essa função, ela faz a gente entender o outro, e faz a gente se aproximar do outro de uma maneira muito melhor. Então, nesse sentido, a função do correspondente ainda está muito viva. E eu acho que ela vai sempre existir e cumprir um papel importante, essa função tradicional, apesar de que informação sobre a China é só abrir a internet, o Twitter, só ter alguém morando na China, você vai saber das coisas. Mas com esse olhar, com essa perspectiva, com essa profundidade, eu acho que a função do correspondente ainda é essencial. Quando você foi convidado para ser correspondente, chegou lá, qual foi a sua primeira matéria? Você se lembra? Quais as dificuldades que enfrentou? Ah, aí eu lembro. Eu tinha esquecido, mas agora lembrei. Eu fiz uma reportagem sobre uma usina de geração de energia, a carvão, que eles estavam fechando. Porque um dos grandes problemas da Olimpíada de Pequim era a poluição. Eles pararam as indústrias da cidade, pararam as usinas da cidade durante os jogos. Mas todo o período de preparação, Pequim é uma cidade muito poluída e está cada vez mais poluída. Hoje, eu saí de lá em 2008 e só piorou. Mas eles tentaram, durante os jogos e no período dos jogos, fechar algumas dessas usinas de carvão, que são as mais poluentes que existem, sem falar nos componentes químicos, mas ela solta uma fumaça preta que se deposita sobre a cidade. Então, eles tentaram, na verdade, mudar de lugar essas usinas e tirar do centro de Pequim, onde funcionavam várias. Então, a minha primeira reportagem lá foi essa. E o grande desafio era não tentar fugir um pouco dessa visão oficial, porque lá, ainda mais lá onde não há liberdade de informação, de comunicação, tudo é a visão oficial. Então, o desafio o tempo todo na China foi tentar fugir da versão oficial que o governo chinês sempre tentou vender para a imprensa internacional. Falando um pouquinho de reportagem, então, né? Qual que é a diferença do trabalho de um repórter de rede e de um correspondente internacional? Não vejo muito, assim. Por exemplo, quando eu voltei do exterior, eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha morado no Rio de Janeiro. Eu sou aqui do interior de São Paulo e trabalhei a minha vida toda em São Paulo e depois fui para o exterior. Aí, pela primeira vez, estou no Rio. Eu sou quase como um correspondente também. Então, eu estou conhecendo ainda, faz dois anos e pouco que estou lá, mas ainda estou conhecendo uma realidade que, para mim, é muito fascinante, muito diferente. Ainda me sinto um pouco estrangeiro, no Rio, com esse olhar ainda do encanto diante das diferenças. É claro que é mais parecido com a minha realidade cultural, mas não deixa de ter as suas diferenças. E sempre vai ter. Eu acho que o olhar do jornalista é sempre um olhar de espanto diante de uma outra realidade, diante de uma outra vida. Então, nesse sentido, todo dia a gente é correspondente. Então, eu não vejo muita diferença entre trabalhar como correspondente. Não é que no dia a dia, a rotina é diferente, mas, primordialmente, a função em si, eu acho que o jornalista é o correspondente da esquina, quando ele está trabalhando na esquina. Então, é sempre uma realidade. Nós somos sempre mediadores entre uma realidade e o leitor, o espectador. Qual foi a matéria mais inusitada que você já produziu enquanto correspondente? A matéria que mais me marcou, posso dizer assim, foi o terremoto na China de Sichuan, três meses antes das Olimpíadas. A região inteira da China tremeu. Até hoje, a maior mortalidade num terremoto na história, foram 90 mil pessoas, mais de 90 mil pessoas. E eu nunca tinha vivido um terremoto, nunca tinha vivido uma tragédia nem de perto dessa dimensão. E fui para lá e passei vários e vários dias lá. Depois, antes da Olimpíada, voltei de novo, tinha mudado muito pouca coisa. Eu acho que, sem dúvida, essas matérias que eu fiz lá no terremoto foram as mais marcantes que eu fiz por tudo que eu vi lá e por tudo que eu retratei. Você presenciou o terremoto. Como que foi lidar com a questão emocional ali no momento? Era muito difícil. A gente sofre muito para fazer essa reportagem. Não vou elencar aqui tudo que eu vi lá, mas o sofrimento daquelas famílias, a dor de todos eles, deixa a gente arrasado. Se você está lá fisicamente desgastado, porque você praticamente não dorme, come muito pouco, durante pelo menos a primeira semana, então fisicamente já é um estresse de guerra, praticamente. E ainda vendo essa realidade, vendo as pessoas perderem entes queridos ali na sua frente o tempo todo, a gente volta muito abalado, muito abalado. Não tem como não ficar. Como que é o dia a dia de um correspondente internacional? Varia muito em função do fuso horário. Na China, por exemplo, eu trabalhava muitas vezes dia e noite, porque dia produzindo e à noite mandando as matérias, conversando com o pessoal no Brasil. Não tem muito limite de horário. E a diferença de horário obriga o correspondente, isso é muito bom, a ser um pouco chefe de si mesmo. Você não tem ninguém para ligar, porque eu não vou ligar para o meu chefe no Brasil duas da manhã. Então você tem que já escolher as matérias, investir na matéria e tentando prever o que os telejornais vão querer. Então isso dá uma independência muito grande, isso é um amadurecimento muito grande, porque mesmo que eu estava sozinho lá, você acaba virando um chefe ali de um mini escritório formado por você mesmo. O lado bom de ser correspondente é essa independência, esse poder de organizar o próprio trabalho. Você falou um pouquinho do dia a dia, de um correspondente. E do Brasil, o que você mais sentia falta daqui? O que eu mais sentia falta daqui enquanto eu estava lá? Ah, boa pergunta, eu acho que do churrasco. Eu acho que do churrasco e das pessoas. É uma realidade muito grande, não só no Brasil, acho que na América Latina de uma maneira geral, mas no Brasil em especial, ninguém sabe se relacionar como nós sabemos. Essa arte de sorrir. E lá fora eu descobri que o nosso sorriso vale dinheiro. O brasileiro lá fora, ele é um profissional procurado por ser quem atende o público, quem sabe conversar. Nós sabemos realmente tratar as pessoas de um outro jeito. Lá fora as pessoas são mais duras, têm menos paciência umas com as outras. Então, dessa nossa doçura, eu sentia muita falta. Você trabalhou em cinco Copas no mundo, né? Qual foi a sensação, principalmente a da Copa da Coreia e Japão, que o Brasil foi campeão, fora de casa ele selecionou seu país e sendo campeã. O que mais te marcou desse trabalho? Ah, eu adoro, adoro Copa. Copa eu acho que é um evento maravilhoso, com um ritmo também. Ele vai evoluindo com a perfeição, assim, é um drama com começo, meio e fim, com personagens. Então, a gente que vive de histórias, não tem como não gostar de um evento como esse, em que os elementos estão todos ali na nossa frente, né? É uma matéria-prima riquíssima para a gente trabalhar e ainda essa diferença cultural, da ponte para a gente fazer entre a nossa realidade e a dos outros. Então, me marcou muito, realmente, essa experiência, essa do Brasil lá. É sempre bom ser brasileiro em Copa do Mundo. A gente é a elite. Acho que mesmo depois do 7x1, ainda vai ser assim. A gente machucou um pouquinho, machucou um pouco essa imagem, mas não abalou a nossa estrutura, a nossa força, né? Como um país da elite do futebol. Então, brasileiro na Copa do Mundo é sempre bem tratado, é sempre o primeiro time. Imagino que é como o americano e outras coisas, né? Mas brasileiro ali manda. Então, é bom ser brasileiro em Copa do Mundo, mesmo não ganhando. Falei brasileiro em Copa do Mundo. E a Copa do Brasil aqui? Como foi o esquema de trabalho, toda essa movimentação aqui no seu país? Ah, foi maravilhoso. Eu adorei. Acho que, para mim, foi a melhor Copa que eu participei. E se perguntar para quem viveu várias Copas na nossa geração, acho que muita gente vai concordar. A gente duvidava muito de nós mesmos, né? A gente viu que conseguimos fazer algo maravilhoso, algo que encantou o mundo. Mostramos realmente o que nós somos, a capacidade do nosso povo, a alegria do nosso povo. E parece que os jogadores em campo sentiam isso, né? Foi uma Copa muito brasileira, fazia diferença estar no Brasil. A gente viu um futebol solto, até no futebol, né? Os gols saindo, foi muito bonito, né? Foi uma festa maravilhosa. Foi inesquecível, marcante. Isso não quer dizer que a gente está esquecendo dos custos altíssimos que essa Copa teve. Esses são os nossos problemas eternos que existem com a Copa e sem a Copa também. Não é porque a Copa acabou que eles acabaram, muito pelo contrário. Então, é uma responsabilidade nossa agora lidar com esse legado da Copa e com as consequências da Copa. Mas o evento em si foi extraordinário. A gente conversou um pouquinho agora sobre as Copas, que você já cobriu, né? E as Olimpíadas, né? Como que foi esses trabalhos para você? Especialmente na sua primeira Olimpíada, que foi em 96, em Atlanta, né? Que você ainda não era formado. Como que foi trabalhar ali perto de grandes nomes do jornalismo mundial, fazer aquela cobertura? Como que foi essa experiência? A Olimpíada é um espírito bem diferente de Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo, são poucas dezenas de seleções, né? É uma elite do mundo. Quem está ali já forma uma elite. E na Olimpíada está todo mundo mesmo, né? São sempre quase 200 competidores, 200 países competidores. Então, é uma mistura inacreditável. É um conto, um espírito de encontro mesmo. E por outro lado, a Olimpíada é um pouco frenética também, porque é tudo ao mesmo tempo agora. Então, ao contrário da Copa, na Olimpíada, eu sinto que, como jornalista, a gente perde um pouco a noção do todo. A gente cobre o que está diante dos nossos olhos. Tem histórias também maravilhosas. A matéria-prima também é maravilhosa. É uma fábrica de heróis, de emoções. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você apreender o todo daquele evento, porque ele é tão intenso, é tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente acaba ficando um turbilhão de emoções. Então, a Olimpíada é bem diferente de Copa. Próxima Olimpíada, em 2016, no Rio de Janeiro, local do seu trabalho hoje. Qual a expectativa para você? Eu estou otimista também. Eu acho que vão ser bons jogos. Como eu disse, é muito mais difícil organizar. A chance de ter algum problema é muito maior. Mas o planejamento também está mais organizado e num ritmo melhor do que aquela coisa frenética da Copa do Mundo. E a experiência da Copa também vai nos ajudar muito. Embora tenha outra dimensão, vai ser praticamente tudo numa cidade só. Mas eu também estou otimista, porque eu acho que esse nosso espírito, a gente já provou que é capaz, esse nosso espírito de receber o mundo, eu acho que vai ser muito marcante mais uma vez. E como repórter, como que acontece toda essa preparação para realizar uma cobertura de um evento tão importante como esse? É preciso muita preparação mesmo. A gente sabe que quando a gente não se prepara, a gente sente as consequências na pele. porque é preciso ter o conhecimento ali já no bolso, conhecimento prévio de quem são aquelas pessoas. Então exige muito estudo, para que na hora tudo corra bem. Porque não há muito, como eu disse, é tudo ao mesmo tempo. Então na hora não tem muito tempo para pesquisa. É preciso estar bem preparado, conhecer e conhecer a realidade também dos outros povos, para saber a importância daquele momento para cada um que está participando ali. Falando agora do telejornalismo atual, Pedro, A Globo está passando por reformulações, principalmente no Jornal Nacional. Como você enxerga essa mudança da linha editorial, de todo o visual do programa, para chegar mais perto do público e cativar mais? Ah, eu estou adorando. Vocês devem ter percebido essa mudança agora, essas inovações, que tem todo esse glamour também, e toda essa preocupação em estar mais perto das pessoas. Porque se a gente vê a história do telejornalismo, especialmente do telejornalismo brasileiro, o Jornal Nacional nasceu durante a ditadura. Tudo era de cima para baixo naquele tempo. Então tudo se refletia na forma como as pessoas se comunicavam, na forma como a imprensa retratava os fatos. Era aquele tom mais professoral, mais de cima para baixo, descrevendo aquela realidade e ponto. E agora a realidade não. Ela é cada vez... Então já houve, quer dizer, sempre uma mudança gradativa. E agora tudo tem que ser mais conversado, realmente, porque a realidade é mais conversada. Então a gente nota, na forma de comunicação, mais perguntas dos apresentadores com os repórteres, porque a informação hoje é conversada, ela tem várias vias. Então essa tentativa de não passar uma realidade pronta e acabada, mas dar o máximo de informação possível para debater um assunto e para levar com que as pessoas reflitam sobre os mais variados assuntos sem querer passar a realidade como pronta. jogar a informação, mas a partir dali ela está aberta para que cada um reflita isso e o formato também permita isso. Pedro, para você, como que o telejornalismo hoje também tem lidado com essa crise, né, quanto à queda dos índices de audiência? Eu acho que é inevitável, né, uma realidade inevitável, porque hoje existem muitas outras mídias. Então essa divisão do bolo é cada vez mais plural. Eu, no tempo da minha faculdade de Direito, eu era o diretor da Rádio Pirata. Era o canal que a gente tinha para poder expressar a nossa voz, porque era um dos únicos canais ali de democratização da comunicação. E hoje a gente vê que isso aconteceu de uma outra maneira que a gente nunca podia imaginar, né? Hoje todo mundo tem a sua voz. E isso é sensacional. Agora, ao mesmo tempo, o papel desse organizador e desse sintetizador das informações eu acho que vai ser cada vez mais importante também. Porque quando a gente tem algum evento, por exemplo, alguma tragédia, alguma grande manifestação, ou algum acontecimento ruim, a gente abre o Twitter, toda vez parece que o mundo está acabando. Porque todo mundo está escrevendo. Então, organizar essa massa de informações que vem pela internet, ela é fundamental para a gente parar e olhar. A primeira página, seja de um jornal impresso, seja de um telejornal, seja de um jornal na internet, eu acho que isso nunca vai morrer, porque essa necessidade de organizar as informações é o nosso papel e é fundamental para quem quer estar realmente bem informado. Então, qualquer sociedade que tenha pretensão de estar bem informada nunca vai poder abrir mão dessa primeira página, dessa hierarquização das informações. A gente é que está olhando o todo. Então, a gente tem que saber dar o peso devido para cada uma das informações. Então, eu acho que vai cair, é inevitável que vai cair, acho que vai continuar caindo ainda mais. Agora, por outro lado, existe essa fragmentação total, mas não apareceu ninguém ainda concorrendo com a televisão, nem mesmo com o rádio, ou com o jornal, para falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, é um paradoxo. quer dizer, a informação está muito fragmentada, mas quem fala com todo mundo ainda é principalmente a televisão. Então, esse papel, acho que continua e vai continuar por muito tempo. Agora, é descobrir sempre cada vez mais como estar perto das pessoas e falar de uma forma que as pessoas queiram ouvir. A gente falou de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de outras reportagens. Como que foi também fazer aquela reportagem sobre a culinária de cachorros que você fez? Ah, na Copa da Coreia, né? Isso. Essa intermediação cultural que a gente faz, deve ser feita, eu acho, sempre sem preconceitos. Na verdade, a gente tem os nossos valores individuais, cada um tem a sua causa, mas os povos enxergam, cada um enxerga a realidade da sua maneira. E a gente tenta não olhar nunca nada de cima para baixo. Eu acho que o brasileiro tem muito essa virtude como correspondente, porque o correspondente americano ou europeu, ele tem uma tendência a olhar o mundo um pouco de cima para baixo. a botar ele como centro das coisas. E nós, eu acho que na China, gostávamos muito da imprensa brasileira de uma maneira geral, porque a gente não... A gente debatia os problemas, o governo chinês não gostava de muita coisa que a gente dizia, mas a gente não sofria tanta pressão porque a gente não falava de cima para baixo, nunca. A gente tentava sempre entender a realidade do lado de lá. E o cachorro é a mesma coisa, quer dizer, é um limite, é um limite que a gente chega. Quer dizer, eu jamais comeria cachorro, né? O cachorro, para a gente, representa outro valor na nossa sociedade. A gente não enxerga o cachorro como comida, mas ele sim. Então... Mas foi difícil fazer essa reportagem, até o cheiro da comida, é um cheiro forte, pesado, que a gente não está acostumado. Foi muito difícil, mas a gente fez. Soltou um pouquinho de coragem? É, eu não provei, não. Eu não provei, não. Eu cheguei lá pensando em provar, achando que podia fazer parte da matéria, mas não provei, não. Desisti na hora, amarelei. Para finalizar agora, você já passou por algum perigo na sua profissão? Acho que alguns. Bom, terremotos, existem sempre os repliques, né? Que eu vivi alguns, um prédio balançando, a gente sempre fica com medo. No Rio de Janeiro, muitas vezes, ao cobrir confrontos de traficantes, a gente sempre também, embora tenhamos todas as medidas de segurança, porque é a nossa realidade do dia a dia, então a gente tem toda uma estrutura de segurança para nos proteger nesse tipo de cobertura, mas é tenso, acho que faz parte da nossa função, gente. É como o bombeiro, a gente tem que estar preparado para viver momentos de tensão. Eu, como repórter esportivo, já tive que correr de torcida organizada, tudo faz parte da nossa profissão. Acho que tem que enfrentar, não tem jeito. Mãe, para finalizar, café com o que, Pedro? Ah, café com tudo, café com todos os temperos do mundo. Acho que quanto mais eu mergulhei nesse mundo, mais fiquei com vontade de mergulhar. Então, quanto mais sabores, melhor. Bom, o nosso café fica por aqui. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer muito grande falar com vocês. E obrigado a você que nos assistiu. Forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto